E aí e aqui entendemos trem alguma coisa tendência essa rocha aqui O marteletinho tinha dado problema, o celular tinha apagado e eu estou invocado com esse trem aqui e eu quero quebrar para ver o que tem dentro desse trem. Olha cada coisa linda que tem dentro dessa pedra, vou ter que olhar ainda, o que eu quero dizer é o seguinte, essa pedra aqui, ela tem essas pirita, ou é cruzopirita, tem que fazer o teste ainda, mas as mais verdes, as pirita, vou colocar o nome de pirita, as mais verdes, mais verdeada, ela já não, mas o pessoal da mineração aqui que está mexendo com esse tipo de material, estão moendo, estão extraindo uma quantia, diz que cada, para ser uma tonelada de pirita, cada uma tonelada de pirita moído, parece que sai 3 kg de ouro, tá? Eu não tenho certeza disso, mas é o que me confirmaram para mim, eu vou dar mais uma quebrada, mas tem mais coisa dentro disso aqui, não é só... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui já tem uma parte avermelhada, mas eu acho que isso aqui é radiativo, pela sensação que a gente pega na mão. Eu vou, depois eu vou tirar porque eu não quero que dentro de casa minha mulher não vai deixar mexer com isso, só que é o seguinte, Olha aqui, ó, como que é bonito, como que é a natureza, ó. Aqui tem umas pedras aí que eu queimei, eu queimei umas pedras, o pessoal fica falando que a gente colocou coisa dentro da pedra, não coloco nada dentro da pedra, não preciso fazer isso, não estou vendendo nada para ninguém. E outra, eu vou falar para vocês, esse negócio de minério, esse negócio de vender pela internet, olha aquela coisa linda aqui, ó, a natureza que faz isso aqui, ó, não é o homem que fabrica, enfia aí dentro, nada não. É a natureza que faz isso, não é o homem que faz e coloca dentro da pedra e depois nada não, tá? E eu não preciso nada disso, de fazer isso, porque é o seguinte, eu mexo com garimpo, se eu tirar um diamante eu vendo, aqui tem comprador, é, é, no momento agora, agora, esse mês mesmo, meu sobrinho tá indo pra lá, eu vou, vou montar máquina, eu tenho máquina completa, esse tempo atrás me roubar num par de máquina, levar um prejuízo desgraçado aí. E a gente não precisa ficar anunciando nada para vender, o que eu, o que eu tô dando nos meus vídeos aí, é porque eu pego, eu gosto e é coisa que é, é, que eu mesmo pego, não tem nada a ver, não vou, não, 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 não tô, ah, vendendo, ah, eu quero vender isso aqui, não quero vender isso aqui pra ninguém não. E aqui, ó, vamos pegar a mão. Ó, que coisa mais linda, vai, cada, cada vez você vai tirando, e outra, isso aqui é tirado de jazida, não, isso, não, antigamente, quando eu não sabia também, é, o avô já mexeu com isso, ó, quadrado, ó, troço quadradinho, esse aqui já é comprido, né, tudo certo. Tem verde, tem verde, tem, ó, tem de outras cores aqui dentro, ó, aqui tem outro material, tem vários tipos de material aqui, por isso que eu tô achando que é meio radiativo isso aí. Então, eu não tenho precisão de ficar inventando história nenhuma, ó, nada, porque eu nunca ofereci nada pra vender pra ninguém. Só, eu ensino a garimpar, tá, eu ensino porque eu aprendi, gosto de mexer com isso, e eu tenho várias outras profissão também, eu sou, eu tenho empresa, eu tenho uma pequena empresa, tenho, já fui músico, sou músico, já fui não, eu sou músico, daqui um dia eu vou fazer um, fazer um somzinho de guitarra pra vocês verem aí, eu mesmo vou fazer o som, quem me conhece sabe, sabe, da minha história, é, sabe que eu tô aqui em altas bandas, todos, dá, e eu no mesmo tempo que eu enxergo um garimpo, eu largava, parava, me enxergo com banda, só que eu peguei prática nisso, e gosto, eu quero dizer pra vocês que tem um vídeo, um vídeo, um vídeo lá que eu postei, de uma pedra que tem 35 tipos de radiação, que eu mudei o nome, porque antes eu não sabia o que que era, daí essa pedra foi achada no Espírito Santo, né, tá um cara lá que achou ela, e ela tem, agora foi feito o teste, por isso que eu coloquei lá, ela tem 30 e, o cara falou que é 38 tipos de radiação, só que daí eu coloquei 35, porque eu não entendi direito, agora me confirmou que é 38 tipos de radiação, eu não vou mexer, vou deixar assim mesmo, e é uma pedra muito radiativa, e tá avaliado, acho que em 10 milhões de dólares, aquela pedra lá, só que o cara não pode ficar com aquilo na mão, não sei o que que eles vão fazer com aquilo também, porque pra mim, só se for fazer alguma coisa por mal, porque por bem eu acho que não é, então, o, e os rubis também, eu vou sair essa semana, aqui tá aqueles rubis que eu tava quebrando no outro vídeo, eu vou sair essa semana, eu vou achar, o cara me chamou, vai vir domingo, eu vou lá pra lá, daí ele deixou eu fazer o vídeo lá, e lá nós vamos, eu vou ver se eu acho um rubi legal pra mandar pra vocês, tá, e, e o pessoal fica perguntando também do sorteio, o sorteio, gente, Adriano, cadê o sorteio, cadê meu diamante, cadê meu não sei o que, o sorteio eu já fiz, é só chegar e tal, foi sorteado duas vezes, eu falei que ia dar um diamante, eu dei dois, pra duas pessoas e dei mais pedras, dei diamante, turmalina, que que é, esmeralda, né, rubi, o moteiro é de coisa, tá, é só ir lá no vídeo, tá lá escrito vídeo, é, é, sorteios nos diamantes brutos, o vídeo, que aí vocês vão ver quem que é o banhador, e eu vou sempre fazer, vocês podem continuar, qualquer comentário aí, que tá fazendo aí, única coisa que eu vou fazer agora aqui pra frente, que eu não tava fazendo, pra ver se o cara é inscrito no meu canal, que aí agora eu achei já um jeito de, de saber, essa pedra, eu acho que é radiativa, você sentiu o cheiro? Eu senti, é, mas não dá nada não, foi lavar a mão, tá bom, o que é urânio, que é um trem desgraçado, esse, é, pega na mão danado, é, só que, e você ficar dormindo com esse trem na sua casa, daí, aí mata mesmo, ó, eu queria quebrar isso aqui, só que tem cara que fica falando, não é nada, eu quero, porra, não pega, tem tanta coisa que eu já achei, que vocês nem imaginam, nunca vi, ainda vou mostrar pra vocês, é porque antes eu achava, eu garimpeava, achava, mas, porque o garimpeiro não fica tratando essas coisas não, ele fica lá, ele pega e joga tudo fora, eu só comecei a juntar essas coisas, depois que eu comecei a fazer vídeo, tá, o garimpeiro tem ouro, tem ouro, se não tem diamante, tem, é o único minério melhor que tem de mexer, é ouro, diamante, esmeralda, é, topazio, isso aí, o resto, cristal, essas coiseiras, isso não dá nada, a gente vai, só mostrar, aí, isso não vira nada não, por tonelada, cristal, isso é, 200 reais uma tonelada, 300 reais de tonelada, ó, ó, gente, eu ia mostrar pra vocês, tá pegando legal aí, chega bem próximozinho, aqui, ó, bacana, pra mostrar como que é, por dentro da pedra, mas eu quero que pegue, próximo mesmo, bom, gente, o que eu consegui tirar de dentro, ali, se não demora muito pra tirar, ó, mas, depois eu vou lavar bem a mão com o sabão, porque a gente não sabe se isso aqui, depois ainda vou moer isso aqui, pra ver se, se tem uma quantia de ouro dentro, porque, a mineração que tá extraindo o ouro, tá tirando isso aqui, só que, a mineração, que tá tirando isso aqui, tá extraindo o ouro, então, eu quero mostrar pra vocês, ó, não tem nada inventado, quando, eu não tenho nem porquê, eu queria falar pra vocês, é tudo quadrado, as pedrinhas que tá aqui dentro, são todas quadradas, tá, ó, esse aqui é porque tá, ó, olha aqui, por natureza, do jeito que tem pedra quadrada, tem redonda, tem bolha, tem, e, aqui, como que é, quadradinha, quadrada, 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 todas, desde as pequenininhas, tudo quadrado, ó, quadradinha, olha aqui, dentro da pedra, na rocha, é assim mesmo, não tem nada inventado, aqui, ó, só que, depois, eu vou moer, vou acabar de quebrar esse resto aqui, porque eu tô vendo outro tipo de pedra aqui, já, já tem outra qualidade, e tem esse, esse material preto aqui, que eu acho que é ferro, esse avermelhado que tem aqui, pode ser o mercúrio, junto, tá, então, eu tenho que fazer, uma validez, eu não tenho quase, respondido quase ninguém, porque tá difícil, pra mim, porque, tá vindo assim, a média, eu tô sorteando agora, porque tá vindo a média, quem quiser, vai ter que ligar, alguma coisa urgente, assim, ou algum contato comigo, porque é o seguinte, é, tá vindo a média de, seis, oito mil, nove mil, mensagem de foto, e pedra, e, e ligação por dia, cara, daí, eu também não paro aqui, eu trabalho com isso, então, é o que eu quero dizer pra vocês, que, o que eu posso fazer, eu tô fazendo, agora eu tô sorteando, pra poder falar, porque é complicado, e, não é que eu não quero não, que não dá, e eu tenho que trabalhar também, porque esse negócio, o vídeo, isso aqui é um hobby, pra mim, porque isso aqui, dá dinheiro pra quem tem, 500 mil, um milhão, essa molecada aí, que tem, 5 milhões de inscritos, isso aí, ganha dinheiro, agora, esse daqui, é um hobby, porque, é, o tanto dinheiro que eu gasto, tá aí, saindo pra lá e pra cá, isso aí, não paga nem a gasolina, o que eu tô ganhando aí, nesse negócio aí, algum, uma graninha que tá vindo aí, isso não dá nada, não paga a gasolina que eu gasto, é, mas, eu não tô vendo, eu não tô pensando nisso, né, quem sabe no futuro, daqui um ano, dois anos, cinco anos, pode, é, ter algum retorno, né, eu penso no mar e no futuro, então, eu quero agradecer a todos vocês, que assistem meus vídeos, eu vou ficar sorteando direto, porque é eu que pego, é, o diamante, eu vou dar, diamante, não tem nada de, você pode levar lá, o, o diamante, em qualquer lugar, que é diamante mesmo, não tem, não tem porque, esconder nada disso, e, eu vou pedir pra geóloga minha, que é parceira minha de, de trabalho, eu vou colocar um, é, que tem muita gente procurando, pra, fazer documentação diária, essas coisas, aí, ela já tinha me autorizado, mas só que, eu vou pedir novamente, eu vou colocar o, o, o endereço, o telefone, tudo, aí, pra, escritório, geologia, arrumar toda a papelada, pra vocês, tá gente, um grande abraço, aí, de Adriano, pedras preciosas, valeu, tchau,